O novo Volkswagen Up! chega para surpreender em tecnologia, conectividade e desempenho. A montadora está tentando recuperar o tempo perdido. E o programa do Bahia Motor está em aldeia da serra. Nós chegamos aqui, olha, a bordo do novo Up! Versão Connect. Essa é uma versão diferenciada, tá? Tem um teto preto, olha aqui, ó. Também aqui no espelho retrovisor diferenciado também em preto. Rodas aro 15. Mas por quê? Porque a Volkswagen deu uma mexida. Eu digo, deu um tapa no visual, mas mexeu muito em conectividade. E olha, o que permaneceu verdadeiramente maravilhoso é o motor. E eu estou ao lado do gerente executivo de engenharia da Volkswagen, José Loureiro. Loureiro, este motor é um motor premiadíssimo. E vocês ainda conseguiram tirar mais economia dele nesse novo Up? Sim. O desempenho do Up com motor TSI é excepcional. É um motor de última geração, o que tem mais moderno em tecnologia. Motor com injeção direta de combustível, com alimentação, superalimentação com turbo, compressor. E a gente consegue resultados de desempenho e de consumo excepcionais. Em termos de consumo, o Up, nós tínhamos com o pneu com aro 15, um consumo energético de 1,44 MJ por quilômetro. Continua atento. Mas nós criamos uma versão com aro 14 no Up TSI, que dá um consumo energético ainda melhor, de 1,40 MJ por quilômetro rodado. Isso na classificação do Inmetro. Ele é A no geral, A na categoria, A de emissões, ou seja, é o carro mais econômico que a gente consegue oferecer para o mercado. Como exemplo disso, o consumo de combustível na cidade, medido conforme norma do Inmetro, é 14,3 km por litro abastecido com gasolina e na estrada 16,3 km por litro. Com essa tecnologia TSI, a gente consegue reunir o melhor de dois mundos. Ter um carro de altíssimo desempenho, que acelera muito rápido, e um carro com altíssima eficiência energética, que traduz economia de combustível. E você fica contente quando você vai abastecer o carro, que não precisa gastar tanto dinheiro, porque ele consome pouco. Mas, Loureiro, nós pegamos realmente a Castelo Branco e pisamos no acelerador desse carro. Eu vi na versão Conect, interessante, com 1.500 RPM, eu já encontro nele tudo aquilo que ele oferece. Então, esse é um... É o detalhe, é o pulo do gato. É o pulo do gato. O torque máximo desse motor está disponível a 1.500 RPM, são 16,8 kg de torque. Ou seja, quando você rela o pé no pedal do acelerador, o carro responde imediatamente e enche o motor. É aquilo que a gente chama de engenharia de elasticidade. O carro acelera rápido, enche o motor. Então, ele tem o desempenho de um motor equivalente em cilindrada no motor 1.8. Eu vou levar Loureiro para uma área interna e ele vai pegar um carro totalmente cortado, um novo up. E ele vai explicar com mais detalhes tudo da parte da carroceria, a parte interna. Vai explicar direitinho para a gente esse novo up da Volkswagen. Então, vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu estou dentro de um carro completamente diferente. Dá só uma olhada geral. Parece até um conversível, né? Mas não é não. Eu estou dentro de um up. Esse é um up como você nunca viu. Simplesmente você está vendo um up todo recortado. Nós vamos mostrar para você hoje aqui no programa Bahia Motor como é um up. Daquele jeitinho que você nunca viu. Mais de 200 mil desse carro já saíram da fábrica, tá? E ele está tendo um sucesso enorme. E agora vocês deram uma boa mexida nele. Sim. Vamos começar aqui pela traseira? Bom, então nós temos novas lanternas, uma novidade pode parecer pequena, mas você está vendo a iluminação no porta-mala. O porta-mala desse, do up, são 285 litros de volume. É um porta-mala excelente. E ainda você conta com esse sistema variável de espaço que você pode acomodar as bagares tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. É bastante resistente. E se você quer usar, você pode deixar isso em casa, se quiser. Ou posicionar essa prancha na parte inferior e utilizar o porta-mala inteiro. Aqui para mostrar a parte traseira do carro, né? A parte de abastecimento. Vocês podem ver o gargalo do tanque de combustível que vai até o tanque. A suspensão, o amortecedor. O tanque de combustível do up são 50 litros. Ou seja, é um volume bastante grande que se você associar esse volume, essa capacidade volumétrica com a eficiência energética do motor, você consegue percorrer... Você fica quase o mês inteiro sem abastecer o carro. Exatamente, exatamente. Um outro destaque que essa plataforma nos permite mostrar é o espaço interno. Olha o espaço que você tem aqui para as pernas do passageiro que senta no banco traseiro. Outro destaque interessante é o sistema de fixação de cadeirinha de criança, com isofix. Ou seja, você tem uma fixação da cadeirinha diretamente no assoalho do carro. Por que ele é considerado o carro mais seguro da categoria? Na avaliação do SESV, o UP recebe nota 10. Quanto menor essa nota, melhor o carro. Ele é o melhor carro brasileiro em custo de reparo. Se você olhar a estrutura do UP, aqui na frente você está vendo o crash box. Isso aqui trabalha essa parte da estrutura no caso de impactos de baixa velocidade. Essa parte é facilmente substituível se for necessário. Aqui você está vendo a longarina inferior. Você está vendo essa longarina superior. No caso de um impacto frontal, a energia se propaga pela longarina. distribui para essa longarina superior e segue energia por baixo. No lugar da porta, exatamente alinhado com essa longarina, você tem a barra lateral na porta. Ou seja, a energia se propaga pela barra, se propaga pela coluna A. E esse ambiente aqui, onde estão os motoristas, os passageiros, é uma célula de sobrevivência. Isso aqui, a pessoa não sofre impacto. A estrutura se deforme na parte frontal e protege os ocupantes do veículo. Nós utilizamos aço de alta, altíssima e aço formados a quente. É o que tem de mais moderno em tecnologia, em termos de aço e de estrutura. O que falta, então, para o UP deslanchar de vez? Já que ele ganhou um bom espaço, mas ele tem tudo para ser um líder total em vendas. E a nossa expectativa é que ele venha a se tornar um líder, um campeão de vendas. Nós temos agora um novo painel de instrumentos, uma padronagem nova, uma iluminação ambiente, um sistema de infotainment totalmente novo, que você comunica o seu celular com o sistema de rádio do carro. Vem um suporte de celular de série com carregador. Você faz o download do aplicativo, você baixa o mapa de GPS. Com isso, você consome menos do seu pacote de dados, porque o mapa está no teu celular. Ou seja, você não está gastando o pacote de dados, ele já está no teu celular e tem informação de trânsito. Você tem um novo volante com revestimento em couro. Você pode fazer atendimento de ligação telefônica. Você tem um microfone que fica aqui no teto do carro. Ou seja, a conectividade é total. Além disso, você tem um novo instrumento combinado, com display maiores, um computador de bordo. Indica qual das portas do carro está aberto. Você tem sensor no banco, se indica se você põe cinto de segurança ou não. Ele alerta sonoro e visual. Indicador de troca de marcha no volante. Sensor crepuscular. Quando você passa num túnel, os faróis do carro se acendem automaticamente. De uma forma análoga, se estiver chovendo, o limpador de para-brisa automaticamente é acionado. E uma novidade também é quando você engata a marcha ré, o espelho retrovisor do lado direito, ele faz o rebatimento, caso você queira, para enxergar a calçada e não bater com a roda na calçada. E ele está fazendo muito sucesso em vários países. E a tendência é que o nível de exportação cresça ainda mais. Esse é um dos nossos objetivos. É aumentar o mercado de exportação. Você assistiu a apresentação do Sr. Paulo, agora há pouco. A gente tem trabalhado forte para que a penetração desse carro no mercado sul-americano seja cada vez maior. Boa sorte. Eu acho que agora é só tirar pedido. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui conosco.